Hoje é dia de abertura de caixas de faca aqui no csgo.net, rapaziada Mano, eu tô com 625 dólares aqui no site, mano, dá pra abrir muitas e muitas caixas de faca Eu consigo abrir 4 de uma vez só E esse vai ser o estilo do vídeo, velho A abertura de caixas de faca, eu tinha um tempinho já que eu não tava fazendo abertura de caixas de faca aqui no csgo.net E hoje é o dia, rapaziada Vou abrir caixinha de faca aqui no site, mano, eu curto muito abrir caixinha de faca E vamos que vamos, velho Salve, rapaziada, aqui o Ninja dessa vez, galera Estou aqui no csgo.net com 625 dólares aqui no site Uma grana muito boa, mas muito boa mesmo Pra gente abrir muitas e muitas caixinhas aqui no csgo.net E mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no csgo.net Depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita ninja Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site Totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos Que vai abrir essa aba aqui E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito Pelas suas skins E também por boleto E tem diversos outros métodos Fechou, rapaziada? E o código ninja é de uso ilimitado Você pode depositar usando ele Quantas e quantas vezes você quiser Ai ninja, hoje eu estou a fim de depositar 1 milhão de vezes com teu código Eu posso? É claro que você pode, velho Você pode depositar 5, 10 vezes 1 milhão de vezes Ou até mais se você quiser E todas as vezes que você depositar Você vai ganhar os 35% de saldo a mais Fechou? E se você utilizar o código ninja Prende o formulário que está aqui na descrição Que os 300 primeiros formulários Vão ganhar uma skin de 5 a 15 reais de brinde Beleza? E todo mundo que preencheu o formulário Automaticamente participa de um sorteio De uma WP Headline de 100 reais Então, rapaziada Resumindo aqui pra vocês Se você utilizar o código ninja Tu ganha 35% de saldo a mais Aqui no site de graça Ganha uma skin de 5 a 15 reais de brinde É só você preencher o formulário Fechou? E ainda participa de um sorteio De uma WP Headline de 100 reais Ou seja Utilizou o código ninja Preenche o formulário que está aqui na descrição Então vamos que vamos 625 dólares aqui no CSGO.net Vamos que vamos, rapaziada Caixinha de faca Mano do céu, velho Vou abrir 4 caixinhas de faca E vamos que vamos, meu parceiro Será que isso daqui vai dar bom, rapaziada? Será que tem alguma faca da hora? Vamos ver, rapaziada O que que vem pra gente? Cara, vi uma baioneta stained De uma Shadow Case Harnet Pode pagar bastante Mas deu 462 dólares só O que que eu vou fazer então, velho? Eu vou pegar essas faquinhas Que eu não tive profit Por exemplo, vi uma navagem E vou colocar ela no upgrade, velho Eu vou tentar ir de 70 pra 110 dólares Vou tentar conseguir essa USP que eu confirmo A gente vai ter 60% de chance desse upgrade dar bom Aqui no CSGO.net Para, 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 parou Beleza De 70 já fui pra 105 dólares Excelente Agora eu vou pegar essa Shadow Case Harnet De 90 dólares E vou tentar ir pra 140 dólares aqui no site, velho Eu teria 63% de chance de conseguir, velho E vamos ver se isso aqui vai dar bom É, isso aqui não deu bom não, rapaziada A gente perdeu a nossa case Ah, de aí, meu parceiro Então o que que eu vou fazer, velho? Eu tô com 405 dólares aqui no site Tô com 435 Eu vou abrir duas caixinhas da New Knife aqui no site É uma outra caixa de faca Das novas facas no CSGO E abrir duas, mano Será que vindo uma coisa da hora pra gente, rapaziada? Nossa, imagina esse parâmetro Essa classe aqui, mano Ia ser nice Ia ser bom demais, velho Veio matá-lo, uma Survivor Deu 318 É, nossa A mesma coisa As facas que vieram pagaram a caixa, tá ligado? 318 E a caixa custa 318 pra abrir duas Então deu praticamente a mesma coisa E agora UOU Clássica Crimson Web Meu Deus Mano, 570 dólares Que que foi isso? Mano Vi uma Clássica Knife Crimson Web Rapaziada 570 dólares isso daqui Mano Mano, que prof Que absurdo Caraca, velho Com esses 117 dólares O que que eu vou fazer, velho? Eu vou fazer um upgrade Utilizando meu saldo Vou dar all-in, mano 80 por mais que 160 dólares Temos aqui uma Guts Crimson Web, velho Vou utilizar meu saldo Eu consigo usar 115 dólares Do meu saldo Eu vou ter 68% Boa! Nice! Mano, eu acho que a gente tá no lucro Que, velho Deu muito bom, rapaziada Eu vou tá com 724 dólares E eu consegui essa Clássica Knife Crimson Web Mano Caramba, rapaziada Deu bom demais isso daqui, meu parceiro Excelente, rapaziada Mano, na caixa Muito bom, velho Duas faquinhas Crimson Web, rapaziada Eu também ganhei uma estileta O Tag de Tuf, velho Duas facas excelente Vou dar uma olhada no resultado Dessa Clássica Crimson Web, velho Vamos ver É, mano Ela seria mais ou menos aí 348 dólares Provavelmente uma veterana de guerra, rapaziada Essa aqui tá 700 dólares No meu valor Também só deve ter ela pra vender, né É, tem só algumas pra vender Mas tem encomendas a 500, velho Vamos dar uma olhada numa mini moeira Dentro do CSGO, mano Nossa, é da hora, hein Essa aqui tá com uma teia muito interessante aqui, velho Float 014, rapaziada Cê é louco, mano Então é isso daí, mano Consegui um lucro absurdo aqui no CSGO.net 724 dólares, rapaziada Meu Deus do céu, velho O que que eu vou fazer, velho Eu vou solicitar essa Clássica Crimson Web Pra dar uma olhada no estado dela Lá na Steam, lá dentro do CSGO Pra dar uma olhada nas TES e tudo mais Daí eu volto e mostro pra vocês Essa gatezinha, nem essa estileta aqui Me interessa ou não O que mais me interessa é realmente Essa Clássica Crimson Web Fechou? Se ela vir em um estado maneiro Eu vou mostrar pra vocês Se não, eu venho aqui e aviso pra vocês E aí a gente já finaliza o vídeo Fechou? Então já já eu volto, rapaziada Bom, rapaziada A tradezinha da Clássica, velho Ela não chegou na MX Tô esperando o replays lá no CSGO.net Fechou, rapaziada Qualquer coisa eu vou solicitar alguma outra faca Se vier alguma outra faca da hora, velho Eu vou mostrar pra vocês Fechou, velho? Mas então é isso daí, velho Nem a Gutt, nem o estileto me interessam Eu tava dando uma olhada lá no Market Lá do CSGO.net Pra ver se tinha alguma Clássica interessante Algumas teias Dei uma expansionada nelas Dentro do jogo E nenhuma tinha nenhuma teia da hora Nada de mais Uma tinha um float até da hora Mas Não seria no estado da minha Seria um pouco mais cara E a minha provavelmente seria uma field test Ou algo assim, fechou? Então eu não vou aceitar nada nesse vídeo Eu realmente queria aceitar aquela Clássica Crimson Web Mas a trade não chegou, rapaziada Vou dar uma olhada lá naquele replays Que me interessa Facas de que tipo? Me interessa Butterfly Marble Fade Butterfly Fade Butterfly Casey Harnett E as Clássicas, mano A Clássica Crimson Web E a Clássica Crimson Web Me interessa muito, fechou? Tão tirando essas aí Nenhuma outra faca no momento Não me interessa, fechou, rapaziada? Mas o bom É que a gente conseguiu profitar Vou deixar aquelas skins Lá no csgo.net Depois eu ver o que eu vou fazer com elas Se eu vou vender Se eu vou tentar solicitar de novo E se eu tentar solicitar de novo Eu volto aqui E mostro pra vocês Fechou, rapaziada? Mano Regra é regra Lucro é lucro E lucro se retira Fechou? Então não se esqueçam disso, rapaziada Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo lhe junto Valeu Fui!